Bora! Ação! Que dá-se tudo, dá-se todas, pede se cumpridas e chama, arraba! Que estava na maré, que me dão de voce, meu gerente quer, arraba aí que eu quero ver! Arraba, 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 segura em minha mão, daqui você não escapa, não fiz o água, tô com medo, nada, Certo, eu não vou, eu vou para onde você for, arraba, 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 segura em minha mão, daqui você não escapa, Bebendo água, tô comendo nada, arrasa, troca o fio Vem da pau, é som de grau, puxa, menina, chigal, mas o varal É caldeião, é campeão, é semigente, corre, corre, sai o chão É brindapau, é som de grau, sabe, menina, chigal, mas o varal É caldeião, é campeão, sai nesse som Tá tudo da porta, pega e se encontra e dá de cara Vem da água na maré, que me envolveu Arrasta aí que eu quero ver Arrasta, arrasta, arrasta Segura em minha mão, tá que você me chama Bebendo água, tô comendo nada, essa é a mão do amor Arrasta, arrasta Segura em minha mão, tá que você me chama Bebendo água, tô comendo nada Vai, lindinho! Está com a minha maré, que me envolveu Se eu quero ver, cadê você, seu cheiro vem Arrasta, arrasta Só que você me chama Bebendo água, tô comendo nada Que me envolveu Eu vou pra onde você for Arrasta, arrasta Segura em minha mão, tá que você me chama Bebendo água, tô comendo nada Que me envolveu Eu vou pra onde você for É tudo de fevereiro A atitude parceiro É tudo de fevereiro 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 Obrigado.